Bom galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve pros mitos que mandaram no perfil da Steam, então vamo lá Salve aí pro Next1, pro Gigi D'Agostino, pro KNG Sir Caio, pro Caraiborracha, pro TH Show, Honey Show, Tryhard Não me lembro se eu já dei salve pra ele, mas enfim, salve aí mano Salve pro Face, Pugdanegev, pro amigo dele Lucas, pro Gusgb4b4 e pro amigo dele HGHGPVP E pro Otomeia, pro Indianacão, pro FG Snow, pro Louquinho Louco, pro Insano Executor E pro Clã dele Insanos, pro Vagabres, adivinha quem é, mano, Joel E pro GTW Anderson Bom galera, esses eram os salves do começo do vídeo, fiquem com o vídeo, no final tem os salves do vídeo anterior Valeu, falou! Fala galera, aqui quem? Fala Vagabres Bom galera, hoje tô com um vídeo um pouco diferente pra vocês Eu fui lá na gringa e vi que tem muitos vídeos falando de easter egg no Rocket League Porém, eu achei muitos easter eggs aí bem sem graça E eu resolvi fazer aí um compilado dos que eu achei mais interessante pra trazer pra vocês Tem uns bem da hora que eu achei bem interessante mesmo E eu achei legal trazer já que tem muita gente aí que não acompanha gringa e também não tem condição de entender o que eles falam, beleza? Então eu reuni aí os easter eggs que eu achei mais interessante pra trazer pra vocês do Rocket League Então bora pro vídeo! Bom, eu já falei daquela antena misteriosa, o Moai, né, no caso Onde você pode conseguir através de um código no menu Se você não viu o vídeo vai estar o primeiro link na descrição, beleza? A antena já começa a ficar misteriosa por aí, né? É a última antena do jogo, você só consegue ganhando ela fazendo o código E não é só isso, no mapa Neotok Você pode ver que a antena, meu, fica lá atrás do mapa escondida Se eu der um zoom lá no fundão, dá pra ver a parte de cima da cabeça da antena E claramente é a antena Moai Vou até botar a imagina do lado aí pra certas comparações Enfim, ó, tem até um bonequinho felizinho ali Mas não é o caso E achei muito interessante, com certeza tem alguma coisa por trás aí dessa antena misteriosa Porque não é comum, eles botam essa antena logo pra conseguir ela com um código E ainda botam ela no fundo de um mapa muito estranho, né? Muito estranho mesmo Bom, aparentemente é pro Simon que gosta de fazer muitas referências de nome no jogo Principalmente no Rocket League Você pode ver que o mapa DFH Stadium Aquele mapa da hora que acho que a maioria gosta Que é cheio de prédio, trovão, caralho, a 4 é muito da hora aquele mapa Você pode ver que as iniciais do mapa DFH claramente se referem ao dono O CEO da Psyonix, Dave Hagewood Com certeza o cara foi muito esperto Ele falou, ó, eu quero um easter egg meu aí nesse jogo Porque eu sou dono, eu sou pica das galáxias Eu também ia fazer a mesma coisa, achei muito legal a referência E não para por aí não Os mapas Backwith Park, que tem várias versões Tem ele de noite, tem ele chovendo, tem ele de dia, que é aquele do treino, né? O nome Backwith, Backwith, desculpa Se refere claramente, se vocês forem nos créditos ver também Aos irmãos, eu não sei se são irmãos Mas enfim, ao Adam e o Ben Que vocês podem ver que eles estão junto ali com o mesmo sobrenome, Backwith Eu não sei se eles são irmãos, são parentes Provavelmente são parentes, né? É bem difícil não ser, já que é Backwith Só se for tipo o sobrenome Souza lá no país deles Aí até pode ser, mas provavelmente são membros de uma mesma família aí E tiveram uma referência bem da hora num dos mapas E não é só no mapa não que tem referência de nome Se vocês forem ver a DLC do carro Proteus Aquele carro todo estranho, olha que carro estranho, mano Tá vendo essas anteninhas ali na frente do carro? Parece Velociraptor, vai dizer que não? Não Quem negar tá mentindo Enfim, esse carro só não é mais feio que o Scarab, né? Olha esse Scarab, mano Isso aqui foi feito pra zoar o jogo, velho Foi feito pra ser o carro mais feio Mas enfim, desculpa aí quem gosta de Scarab, tá? Enfim, vocês podem ver que o primeiro decalque do carro Proteus Atrás, em cima do Turbo Vocês podem ver que tá escrito bem pequenininho Tem que dar um zoom enorme ali pra ver Tá escrito Maining Maining, M-A-N-N-I-N-G Olha a sua letração aí E se vocês forem nos créditos também Claramente se refere a um criador aí O Phil Maining Vocês podem ver que o sobrenome é idêntico Com certeza é referente a ele Não tem porquê ter o Maining escrito atrás do carro Não faz nenhum sentido Com certeza é uma referência também A um dos caras que colaborou aí com o jogo, beleza? Muito da hora também esse tipo de referência Um dos turbos mais daora do jogo Mentira, não é um dos mais daora não Quase ninguém usa Mas eu gosto do turbo assim Aquele de dinheiro Aquela que joga grana, joga moeda, joga nota Vocês podem ver que dando um zoom Claramente na nota Você pode ver que tem um porco espinho Na nota Não é só porque é um porco espinho Você pode pensar Nossa, é um porco espinho só de zoeira, né? Mas não Se vocês forem no mapa Aquadome É bem difícil de catar ele Eu demorei pra catar o porco espinho No fundo do mapa Achei o desgraçado depois de uns 15 minutos Você pode ver que é exatamente igual Não foi feito Tá, vocês podem fazer até a referência Ah, um porco espinho é coincidência Mas não Você pode ver que é exatamente igual Pro espinho zoeiro Do mesmo rosto Com certeza esse animal É um tipo de, digamos que Um símbolo pra eles Deve ter sim alguma referência Alguma outra coisa na vida dos caras Porque botar na nota do dinheiro Botar no fundo do mapa Idêntico também a nota Com certeza tem alguma coisa por trás também Desse animalzinho aí, né? Bom galera O easter egg mais daora que eu achei É esse que eu tô trazendo por último Você pode até me chamar de tonto Por eu nunca ter percebido Mas acho que muita gente também nunca percebeu Todo mundo sabe que tá começando Vai começar, desculpa A quarta season Que vai ser no começo do mês que vem, né? E é o seguinte Vocês sabem que vai mudar todo o sistema de ranks E o design do rank Grand Champion mudou, beleza? Foi esse negócio muito louco ali Roxinho E esse design do Grand Champion Tem uma referência enorme A bola do jogo Sim, a bola do Rocket League Eu não sabia disso Achei muito da hora Vocês podem ver que Dando um zoom na bola O design aí do rank Grand Champion Foi inspirado na bola Tá claramente aí Visível Vou botar até a comparação Do lado da outra Ficou muito claro Eu achei isso muito da hora Uma referência muito legal do jogo E não é só isso Também tem os boosts Acho que os boosts Tá mais claro ainda Se vocês podem ver A bola Ela tem meio que duas camadas A camada Eu vou até fazer o desenho aí Pra vocês entenderem melhor Uma camada de dentro Que tem três pontas Menorzinha São os boosts pequenininhos Do campo, sabe? Os pads É uma referência muito da hora E a grande Que é as três pontas grandes Elas são dos boosts maiores Aqueles que ficam no canto do mapa Eu não tinha percebido isso É sério Eu nunca tinha percebido Achei bem da hora Os caras se inspiram Fazem um negócio muito da hora E se vocês puderem perceber também Falar um pouquinho Fugir um pouquinho do easter egg O mapa Utopia Não sei se vocês perceberam Mas o centro do mapa É a bola do jogo Sério Eu sou muito tonto Eu admito Eu nunca percebi isso Já passei 20 mil vezes Nessa parte do mapa Nunca percebi Que é o desenho da bola E também No chapéuzinho Visor Aquele lá Que é tipo Aquele chapéu De carinha Que corre Que é aberto em cima Vocês podem ver Que na frente Tem o desenho da bola Do jogo Também outra referência Muito da hora Bom galera Estou aqui no final do vídeo Para me dar aquele salve Para os 25 primeiros Vídeos anteriores Beleza Vamos lá Salve para o Thiago Rezende Para o Zia Printo Para o Maguinho Clasher Para o Kod Para o Alpha88367 Para o Manedoim Para o Bartram Games Para o Rodrigo Carvalho Para o Mr. Bros Para o Vitinho PTF Para o Eric Pappes Para o Kenneke145 Para o Denis Creative Para o Anjinho Videos Para o Leo Liel Desculpa Para o 13579LP Para o Miguel Taimor Para o Gamer Zoado Para o Cauã Soares Para a Juliana Ventura Para o Isaac Ventura Para o CNXD Rocket League Para o Honey Show Para o Yuri Games E para o Comédia em Dobro Por isso aí galera A gente se deram um salve Valeu Abraço Fui Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sei Tem muito mais easter eggs No Rocket League Porém eu quis reunir aí Os que eu achei mais interessante Para trazer para vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tinha muitos easter eggs Sem noção Assim que não faria sentido Trazer Beleza Então é isso aí Se gostou Deixa o like Se você não sabia Dos easter eggs Que eu mostrei para você Pelo menos uma boa parte Se gostou Deixa o like Opa já falei isso né Se inscreve Se não é inscrito Então é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui